Do livro Elogio da Espera, de Luís Filipe Pereira, do Caderno da Espera, décimo segundo Espera-nos o silêncio Saberemos abrigá-lo em revelação? Debalde os centauros da morte, os colerões em escombros, os morteiros e o vazio sucedendo-lhes Ainda sobra uma avena de ternura? Um oásis inexistente em evolução na casa, disposto a unir as frações do prontuário? Uma mão alongada desmola sem amos nas vissuras dos dedos?